Essa novinha é um perigo, essa novinha é um perigo, ela sobra da escada do morro, só pra ficar comigo. Essa novinha é um perigo, essa novinha é um perigo, sobra da escada do morro, só pra ficar com o bandido. Os pivete que tá na função, tá ligado qual é que é seu vício? Os pivete que tá na função, tá ligado qual é que é seu vício? Certa pro maluqueiro que tá chapado, cortado o bico, certa pro seu bandido. Senta pro seu bandido, senta pro seu bandido. Mostra pra ela, mostra pra ela. Senta pro seu bandido, senta. Eu tô chapado, cortando o bico, senta pro seu bandido, senta. É o pismo, coroja gravações. Essa novinha é um perigo, essa novinha é um perigo, ela sobra da escada do morro, se a mulher viaja, vem. Essa novinha é um perigo, essa novinha é um perigo, ela sobra da escada do morro, só mantém, só mantém. Os pivete que tá na função, tá ligado qual é que é seu vício? Os pivete que tá na função, tá ligado qual é que é seu vício? Senta, senta, senta pro maluqueiro, cortando o bico, soltar. Alegria, alegria! Senta pro maluqueiro que tá chapado, estúdio top music naquele pico, chato o paredão. Senta, senta, senta. É o pismo, a nova geração vagabundo. Senta, senta. O pismo, a nova geração vagabundo.